Olá, estamos voltando aqui da Escola Municipal, ao vivo no canal profissional, com a sua avó de conversa falando em termos dos direitos sexuais e reprodutivos e os aspectos jurídicos. Nesse bloco, vamos discutir em termos a parte da noção para a promoção de direitos reprimitivos ou seções jurídicas, jurídicos e de cuidado integral à saúde da mulher e também o processo que estamos vivendo em uma educação de desenvolvimento, em especial, na coordenadoria de saúde estudante. Participando, então, desse estudo do bloco, estamos recebendo a doutora Ana Lúcia Cavalcante, assessora da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e Elen Aparecida de Oliveira, psicóloga e assessora técnica da coordenadoria regional de saúde estudante. Se mais nada, super obrigada, é um prazer recebê-las aqui e falando um pouco, não só de toda essa discussão, né, Ana, que já desde o início da gestão a gente vem discutindo essa temática e também o trabalho que a gente está desenvolvendo na coordenadoria de saúde. Então, Ana, super obrigada e faço para a sua saudação inicial. Obrigada, Ana Lúcia Cavalcante. Bom, nós vamos discutir, então, todo esse trabalho que vão sendo construído em parceria, né? Eu acho que a doutora Adalberto colocou muito bem no último bloco toda essa ação que a Secretaria vem colocando com relação à saúde integral da mulher. E uma das parcerias que foi estabelecida foi com a Secretaria, Ana. E, assim, tem toda uma discussão do movimento feminista brasileiro para a construção de direitos sexuais e reprodutivos. Eu queria que você abordasse essa questão. O interpate dos direitos sexuais e reprodutivos era o nível de um movimento feminista nos anos 70, que foi a segunda mulher feminista, onde se discutia, né, os direitos de pago ao feminino do corpo de mulheres e o direito que você tinha decidiu sobre o seu próprio corpo e sobre o seu esporte no produtivo. Bom, também foi marcada nessa ófota pela questão da discussão do aborto, da definição do aborto, separando a notoriedade da questão do aborto, da questão do aborto, do aborto, do aborto, do aborto e do aborto. Você está aí agregado outros direitos, como o direito à saúde, à educação, ao corpo e o direito à contracepção, dando direito à contracepção em todos os direitos, em regiões de melodia e à contracepção da emergência. do aborto, aos mulheres feministas do Brasil, que é uma grande participação nesse debate, quando fez uma participação na conferência internacional da população do PAURO, onde esteve um relatório que foi assinado por 55,2 países do PAURO Brasil, aqui de Naupeano, onde foi um relatório que foi registrado em 95, 95, 95, 95, e que eles são fundamentais para o desenvolvimento das nações. Então, o nosso instrumento é que é um pacote fundamental na construção dos direitos portais retrodutivos no país. E essa temática vem sendo abordada, a doutora Ana, num projeto inicial piloto na Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está essa circulação. Nós começamos inicialmente, quando a doutora Ana e toda a equipe trouxeram isso para a Secretaria Municipal da Saúde, nós iniciamos na sua região. Como é que está o projeto? Conta para quem está nos assistindo. Como é que tudo começou? Conta para quem está nos assistindo. Então, quando eu lembro da área da nossa cidade, a gente deu uma preocupação grande com a questão da violência, a violência contra a mulher e das mãos exigentes. Eu adoro muito anos no trabalho de anúncio, que é de óbvio, que é da nossa categoria. Eu tenho uma participação, que é uma participação muito tremenda, quando eu tenho uma participação muito importante, que é muito importante. que é muito importante, que é de óbvio, que é muito importante para todos os funcionários de saúde. Então, iniciamos o seminário no ano passado, que foi o seminário de flexibilização para mais de 10 mil profissionais de domínio. Em seguida, foi muito bom na roda de conversa, que foi super importante, porque como a roda de conversa foi os faladores dos profissionais, elas dão o problema do sistema, da violência de domínio. E agora, estamos iniciando muito na fase de progresso, que é um plano de intervenção empresarial. Os profissionais de direitos, como a capacidade de desenvolvimento, como a capacidade de prejuízo de flexibilização, que é um processo de tempo de capacidade, que é um grupo em um modelo tão atentório. Para você que está nos assistindo, a gente vai ficar triste, não. Já já, né, doutora Ana? Nós vamos chegar nas outras regiões. Esse é um trabalho que, desde o início, a Secretaria trouxe para a Secretaria Municipal da Saúde. Nós, aqui enquanto Escola Municipal de Saúde, iremos fazer toda essa ação junto com as coordenadorias. E, prontamente, a coordenadoria se desse, fez o interesse até pelo trabalho que já havia realizado no território. E essa ação, que eu acho que vem atrasar todos os processos que a gente está vivendo, foi a chegada, também, da proposta para a defensoria. No primeiro bloco, nós tivemos a doutora Cláudia, que é da defensoria, e que nos procurou, então, para discutir sobre a questão dos direitos sexuais e produtivos da saúde da mulher. Então, juntou a forma com a vontade de comer. Então, nós resolvemos fazer, então, essa roda de conversa para a forma que a gente tem esses aspectos jurídicos, que podem subliminar, então, essas ações e esse plano de intervenção. Então, acho que a gente está num momento importante, num momento rico. Não, então, a gente ainda tem esses problemas, né, Ana. Quando eu fiz você, então, a Secretaria, desses problemas, de fato, os direitos sexuais, eles dizem quanto tem necessidade para a mulher? Não, infelizmente, eu não vou fazer essa resposta, mas a resposta é não. Eu vou fazer primeiro, de dizer que eu tenho que é o Estado alto. Estado é um conjunto, né, de poderes políticos da nação, e o laico é leigo, não onde houve o Estado alto, ou quando a religião não confere esse conjunto de poderes políticos da nação. Nós, hoje, na Secretaria de Saúde, na cidade de São Paulo, a maioria que tem vírus de saúde são a ordem unicórdia por OS, e dois cuidadosos OS, têm OS de fundo religioso. E, na prática, os socorros, não houve a questão de direitos sexuais nem produtivos, prejudicando as mulheres, né, não a respeitando na sua identidade. O prega e comanda o seu trabalho, em cima de os órgãos e todos das suas religiões. Então, estão muito próximos, a união é o respeitado, e as mulheres que não são, afinal, são as mulheres que têm filhos, são as mulheres que têm dupe alternado, são as mulheres que morrem porque estão gordas, e são as mulheres que, ainda, impedindo, assumem a contracepção. E, quando essa mulher é preciso a necessidade de contracepção de uma indivíduca, que vai nos serviços que são dirigidos por essas instituições, ela não recebe a medicação que é um direito, que é uma lei, e ela não faz laçadura dos hospitais que essas organizações comandam. Então, para nós, a secretaria é uma discussão importante, porque a gente diz que não tem muito simpático com essas pessoas e com essa situação, e isso nos impede, como secretaria, de cumprir nosso papel institucional, que é da melhor qualidade de saúde e de vida para os mulheres. O doutora Galdós colocou isso, nós fizemos um bloco, o primeiro bloco foi discutindo as questões jurídicas e também, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente está no tabular, não é? Mas por que, na prática, tantas dificuldades? Há também, e aí, eu pergunto para você, por isso também, se pensou que esse plano de educação permanente amplo, para que todos os profissionais possam ter acesso às informações, outras pessoas fraternas que vocês pensaram também, para que possam contribuir com essas questões que não é uma orientação da Secretaria Municipal da Saúde, mas que, na prática, está com certo. a questão, é uma questão de lei, que ela não é contida, e alguém tem que saber que essa lei seja contida. A tuta característica para os mulheres, tudo bem, tem parte de, porque não somos eu, não somos tu. Então, tentamos fazer uma parceria de colocar nossas posições e não ter dado um bom resultado, porque eles não estão acontecendo. não é? Não deveria acontecer, mas acontece. Então, com essa proposta, a gente tem uma proposta de trabalhar com a saúde, porque para fazer uma reflexão sobre a rolação de gêneros, então, tem uma rolação afinalista de poder nos homens e mulheres, e o quanto que contribui no público, no privado, na saúde dessas mulheres, no adulto e muito dessas mulheres, e como você volta de reflexão, volta a mulher, como sujeito, no contexto de uma sociedade patriarcal, que isso também interfere em toda a saúde da pessoa melhor, com o seu adulto muito. E como isso não é uma questão discutida dentro da formação de profissional de saúde, nós, mesmo, há uma necessidade de fazer essa discussão para o nome da família, para uma melhor discussão, para dar uma informação, para que os mulheres falçam uma questão sobre isso. E saber, realmente, são os endereços que podem diminuir. E, na prática, Helene, como é que está chegando isso? Essas discussões, um pouquinho, esse processo todo, não só da sensibilização, até os conteúdos mais aprofundados que estão sendo discutidos, né? O que a gente pode, já, o que você, na sua visão, e que acompanhou o projeto desde início, pode nos contar um pouquinho dos próximos, dos próximos passos, do plano de intervenção e tudo mais? Bom, eu estou muito observada pela ordem, que tem que vir em escola na ordem. Em primeiro lugar, porque, como profissional de saúde, todo o futuro, com uma certa capacidade. Então, como eu estou muito na parte de vista pessoal, que nós aprendemos que a maioria é um mestre, né? Um grande que se pertence na nossa vida, que tem trabalhadores de saúde, então, não é um domínio muito difícil de atacar com ela até agora, é muito difícil entender o domínio pessoal, e uma partidão, porque nós sabemos que também, todo o que é domínio forte, nós vamos voltar nos domínios, e nós temos que essa domínio entre a sala, porque, né, ela aparece, se a mulher tiver uma olhada, se o profissional tiver uma olhada, aferente, né, um aferimento, ela vai estudar uma violência, só desde a sua edicultura, desde a sua educação, desde a sua educação, desde a sua educação, desde a sua educação. Enfim, então, eu acho que isso é o primeiro educação de educação alta para a sua educação sexual, e do ano aderecimento profissional. E o processo dentro do plano de intervenção e dentro do curso, é que, então, os profissionais não precisam ser um profissional em seu pensar que não tem as mesmas que já comem, então, é uma inscrição importante pra explicar como a unidade humanitária, todos os profissionais têm sensibilidade. Agora, a alteração da banderação, então aqui você tem um profissional profissional. Então, tem uma outra relação, tem uma conclusão interessante que o profissional coquendo que não é o profissional, por exemplo, em que algumas pessoas não estão cumprindo, porque também mudou, como a pessoa comprou, Então, isso é muito do plano, do próprio, da questão dos direitos sexuais e de produtos no grupo, no grupo, do planejamento familiar, que era um grupo muito, muito biológico. Então, esse curso vai ser convenção, é claro, é claro, é claro, muito do gênero. Então, isso é todo, essa naturalização, não é realmente um grupo, é, concorrente e, sim, é um grupo, é um grupo, é um grupo e gente tem um grupo entre gente e todos e, você, 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 o seu objetivo, eu estou muito feliz para jogar, eu estou, eu acho, que, foi, os funcionários declararam que, depois das opções, elas fizeram uma resposta sobre esta questão e então elas repetiram, então, elas os produtores. e estão muito animados em construir os produtos para essa discussão ter um olho mais apurado para definir ou fazer o diagnóstico de uma violência que, às vezes, é muito desfaltada e o próprio acolhimento dessas mulheres e o importante é que isso valora ela na discussão um pouco de jeito. Eu estou muito feliz do resultado, até agora, do trabalho. Você sabe, Helena, nós estamos num momento especial da Secretaria discutindo muito a questão de fortalecimento da atenção básica como ordenadora de cuidado. Então, várias ações vêm sendo desenvolvidas. Nós também estamos aqui com a nossa coordenadora da Escola Regional Sul, com a Sônia, e que vou desenvolvendo junto com a Laura de Sola e a doutora Tênia. Então, é um trabalho importante, piloto inicial também na Coordenadoria Sul do Fortalecimento da Atenção Básica. Esse também é um trabalho que vai ser ampliado para as demais coordenadorias. Já já estamos chegando lá na cidade também, para que a gente possa fazer essas conexões. Então, é importante quando a Helene traz que, desde a recepcionista, vem discutindo essa questão até o médico, essa é uma proposta também da UDEC integral. Que a gente possa ter essa discussão integral do cuidado, não só das mulheres, mas dos usuários da população como um todo. Então, eu acho que a gente pode ter aí mais frutos, não só das mulheres, mas dos usuários da Atenção Básica. E já custa um pouquinho a entrada, desde o tempo, na Coordenadoria Sul do Fortalecimento da Atenção Básica. Para um rápido intervalo. E aí, no último bloco, nós vamos estar com vocês duas e também com a Dra. Adalberto e a Dra. Cláudia, forçando então o nosso programa Roda de Conversa. Para você, trabalhador, não desligue. E fique aí. Já já em cinco minutinhos, estamos voltando para o nosso último bloco, ao congresso de que sim, então, de extensões e reproduções aqui no canal profissional da rede central do Faltar. No Instagram, o canal profissional, arroba.com.br, com o blog.b1, ou no Facebook, no Instagram, o canal profissional, com o link de descrição do Faltar, com o link de descrição do Faltar. Se sua participação, é muito interessante. No final de contas, espero que atendam o texto por você e para você. Até a próxima. E aí